Música Ministro do STJ, Moura Ribeiro, é indicado ao Nobel da Paz. Aplicação do capitalismo humanista inspira indicação do ministro ao prêmio destinado àqueles que defendem e propagam a paz em nível mundial. Qual será a sensação de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Eu fiquei assim num estado diferente, talvez com a mesma alegria quando nasceram meus filhos, com a data que eu entrei na magistratura. É uma sensação muito diferente na vida. A indicação do ministro Moura Ribeiro consagra a busca constante pela preservação da dignidade humana em sua atuação como magistrado. Tem relação direta com um julgamento ocorrido em 2010, quando era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. De um lado, uma família prestes a perder o imóvel onde morava porque usou todo o dinheiro que tinha para pagar o tratamento do filho com câncer. Do outro lado, o banco, que ficou sem receber as parcelas do financiamento. O então desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Moura Ribeiro, era o relator. Seu voto, seguido por unanimidade pelos outros magistrados, foi um divisor de águas na maneira como o direito brasileiro vinha abordando a questão. O casal perdeu o filho e vai perder a casa. É muito dolorido. E, diante da regra constitucional, não se poderia dizer que eles estavam em mora. Estavam atrasados, mas não em mora. Porque culpa não tinham. Foi o início do chamado capitalismo humanista. O nome criado pelo professor de direito Ricardo Sayeg define o capitalismo pautado pelos direitos humanos. Doutor Ricardo desenvolveu a teoria e escreveu um livro sobre o assunto após ser diagnosticado com leucemia, o mesmo tipo de câncer do caso julgado pelo então desembargador Moura Ribeiro. Eu estava, inclusive, com um decreto por parte de alguns médicos de 90 dias. Cheguei a ouvir isso. Ele estava hospitalizado com leucemia e chegou a ele, esse meu voto, as mãos dele. E diz que nesse dia, então, ele resolveu sair desse estado de hospitalizado e começou a trabalhar em cima desse voto e criou esse nome maravilhoso do capitalismo humanista. A grave doença de um filho acometido por leucemia e que, em virtude dela, faleceu, é fato que desconcerta a vida financeira de qualquer família e serve para caracterizar o caso fortuito, permitindo o afastamento da mora dos devedores no período da moléstia. Credenciado pelo Instituto Nobel, o professor Ricardo Sayeg pode fazer até cinco indicações ao longo da vida. O nome do ministro Moura Ribeiro foi definido em consenso por pesquisadores com quem o professor desenvolve a doutrina do capitalismo humanista. A premiação está marcada para o dia 10 de dezembro, em Oslo, na Noruega. Ele é um concretizador silencioso, discreto, da dignidade da pessoa humana, permanentemente. O nome do ministro Moura Ribeiro já foi aprovado pela organização do Prêmio Nobel para concorrer na centésima primeira edição da máxima honraria destinada àqueles que defendem e propagam a paz em nível mundial. O ministro pode entrar para o seleto grupo que inclui Nelson Mandela, premiado por enfrentar o Apartheid na África do Sul, e Madre Teresa de Calcutá, reconhecida pela luta contra a pobreza na Índia. Só essa indicação para mim já é um prêmio que guardo no coração. No julgamento que resultou na indicação do ministro Moura Ribeiro ao Prêmio Nobel da Paz, os juros e encargos por mora foram afastados. O filho morreu aos 23 anos vítima da leucemia, e os pais voltaram a pagar as prestações do imóvel. Legenda por Sônia Ruberti